Olá, eu sou a Lília, presidente do Clipe, estou aqui para agradecer mais uma vez o coelho de composto, que é o nosso parceiro, fez a festa de comida em pau das festas do Clipe, chegou a todos os alimentos, gratidão a todos vocês, aos quais se participaram, que vivem em ação, logo mais vamos informar as festas básicas e as famílias das festas, tá bom? Então, meu muito obrigada, vou lembrar mais uma vez o moço, obrigada! Legenda Adriana Zanotto